Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Bem gente, hoje eu vim contar a minha experiência né Porque assim gente, eu ia gravar esse vlog na sexta-feira Mas aí né, eu falei, não, eu ia gravar Só que sabe quando você fica com vergonha de gravar em local público e tal E aí eu, né, eu não gravei Eu comecei a gravar o vlog Aí eu falei, não vou gravar e tal Mas aí eu vou contar a experiência pra vocês Porque eu estou na academia Já faz, é, o que? Entrei na segunda E... É, comecei na... é, entrei na segunda E aí eu fui até sexta Mas final de semana eu não fui Né? E aí gente, tá sendo muito bom pra mim A... que eu tô fazendo na Smart É, eu tô gostando muito gente Mas ainda eu não comecei É, a comer as coisas que É pra... quando você treina Você tem que... é... tem que ter um objetivo Você tem que comer o que a academia pede Assim, vamos dizer, tipo, batata doce É, frango É, salada Essas coisas assim É, eu vou falar pra vocês que eu diminuei muito no doce Isso foi muito bom pra mim E eu... e o tempo que eu tô fazendo a academia Gente, é... eu acho que eu emagreci alguns quilos Né? Hoje eu não fui Então, ó Acabei de comer um mousse de limão Que eu fiz E não devia estar comendo Porque... é... Eu tô na academia E não devia estar comendo besteira Mas... gente, eu sou uma pessoa muito teimosa Mas na semana Eu consegui diminuir bastante As besteiras que eu comia Agora eu não tô comendo muito E eu tô bem focado na academia Eu acho que eu tô bem focado E eu acho que... Quem... é... Quem quer... Quem quer entrar na academia Tem que ser focado Tem que... Ser aquilo que você... é... Quer, tipo... Entendeu? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer É... eu quero definir, né? E... Eu vou... eu vou conseguir É... até eu tô... Acho que eu tô bem focado do que eu tava focado antes É... eu não sei Se eu contei pra vocês É... Antes Mas eu já fiz academia Eu fiquei nos dois meses Mas eu faltava mais do que eu ia É... eu comia muita besteira E agora, tipo... Eu não tô comendo muito, sabe? Tipo... Ontem e hoje foi o dia do lixo Tipo, eu comi muita besteira Ainda que eu vou comer uma sorvete, gente Não deveria Mas... Eu sou uma pessoa muito mal Então, gente Não faça o que eu faço Entendeu? É... É... É você... É que você... Você quer entrar na academia Você tem que saber o que você quer Você tem que comer as coisas certas Na hora certa Comer de três em três horas Então, pra mim Não tem como eu comer de três em três horas Porque eu trabalho no ambiente Que é assim Eu tenho uma hora e meia de almoço E eu fico seis horas sem comer, gente Então, não façam isso Estejam preparados Eu faço academia Porque eu tô gostando Eu quero muito fazer E eu quero definir minha barriga Eu vou chegar lá, né? Mesmo não comendo na hora certa Mas, na semana Eu prometo que eu vou conseguir É... Comer no horário certo As três em três horas Que eles falam Que tem que comer Nas três em três horas E é isso aí, gente É... Em breve eu vou gravar um vlog Eu na academia Eu vou tentar gravar esse vlog Na terça-feira Pra vocês Porque terça é minha folga Entendeu? Eu vou postar esse vídeo hoje Contando um pouco da minha experiência Na academia E aí, na terça-feira Eu posto pra vocês O vlog mesmo Que eu vou pra academia Aí eu gravo como é Como vão ser meus exercícios e tal Vocês vão gostar bastante Eu vou tentar E no horário que tem aula de dança Pra mim tentar, né? Ver se eu consigo É... Dançar Porque, gente Eu tô pensando pra dançar Sério Ai, gente Lembrando Me segue no Instagram Eu tô com o Instagram novo Eu fiz outro Aquele lá Oficial Eu apaguei Não sei por qual motivo Mas porque eu sou louco Eu apaguei E... Porque eu fiz O Rafimoura24 Que eu fiz, gente Eu não consigo curtir Publicação nenhuma mais Porque me bloquearam O... O... Não sei O Instagram me bloqueou Ou alguém me denunciou Eu não sei por qual motivo Mas agora eu estou com o Instagram novo Que eu consigo curtir A publicação De todas as pessoas Que possam Me segue lá, gente ArrobaRafimoura25, tá? Me segue lá E eu prometo pra vocês Eu vou tentar fazer de tudo Pra mim Na terça-feira Gravar pra vocês É... O... Eu na academia Beleza? Me segue lá, gente Se inscreve no canal Ative o sininho E esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu não ia publicar vídeo hoje Mas é que demora muito Pra publicar vídeo Sério Mas é isso aí, gente Me segue lá E é isso aí, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau